Música A comunidade quilombola de Santa Rita do Bracuí recebeu nesta semana a programação do projeto Aldeia Paraty, promovido pelo Centro Cultural Sesc Paraty. Na noite desta terça-feira, a comunidade pôde prestigiar o espetáculo Salina, a Última Vértebra, interpretado pela companhia Amok Teatro do Rio de Janeiro. A assessora técnica de cultura do Sesc ressalta que o principal objetivo do projeto é promover o intercâmbio da rica diversidade das manifestações culturais da nossa região. O projeto Aldeia Paraty é inédito ainda em Paraty, em particular. É um projeto que já existe em outras unidades do Sesc pelo Brasil, mas isso é o primeiro ano. E o objetivo desse projeto é fortalecer a cultura local, a cultura, a territorialidade cultural, o pertencimento, sempre sob a perspectiva da cultura e da produção artística local. E aí por isso nós estamos fazendo algumas ações que contemplam a Costa Verde, de Paraty e Angra dos Reis. A gente recebe com muito amor, com muito carinho, que aqui quase não tem nada. Muito obrigado ao pessoal do Sesc, que lembrou da gente e veio aqui nos prestigiar com esse grande evento, os atores, tudo muito bom. Cada hora era um susto que eu levava, é muito bom. O vereador Eduardo Godinho esteve no quilombo Santa Rita do Bracuí a convite da comunidade para prestigiar a peça, que recebeu quatro indicações ao prêmio Shell. Quero parabenizar a iniciativa do Sesc, que está fazendo uma parceria com a comunidade aqui do quilombo do Bracuí. Importante fazer um resgate da cultura quilombola, fazer um debate sobre a remanescente do quilombo. Então, ter uma peça teatral onde faz a busca desse resgate é importante pela valorização dessa cultura. Então, para mim, que sou negro, não poderia deixar de estar presente numa manifestação tão importante quanto essa, de estar acontecendo uma peça dentro da comunidade do quilombo. E aí, sou muito amigo da Marilda, e a Marilda, logo de pronto, me convidou que pudesse estar vindo aqui e prestigiar essa atividade. Então, é com muito prazer e satisfação que estou aqui prestigiando essa atividade, em parceria da comunidade do quilombo do Santa Rita do Bracuí, mas aqui junto com o pessoal do Sesc. Então, parabéns à comunidade e parabéns ao Sesc por estar aprovando e apoiando essa iniciativa aqui, de estar trazendo uma peça onde faz o resgate da cultura negra, da questão remanescente do quilombo.